DJ Pauline de novo, DJ Pauline de novo, aí cê gosta né, aí cê gosta né Não copie a sua amiga, seja diferente Se ela me deu de quadro, você me dá de frente Cara de Kaoara de Kao gatinha Deixa de ser boba Mulher que não chupa, perde o marido pra outro Cara de caô, arde caô, gatinha, deixa de ser boba Mulher que não chupa, perde o marido pra outro Cara de caô, arde caô, gatinha, deixa de ser boba Mulher que não chupa, perde o marido pra outro Então chupa, então chupa, então chupa DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Não copie a sua amiga, seja diferente Não copie a sua amiga, seja diferente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Ela deu por favor, vou virar pro gerente Ela sarro no pau, vou virar pro gerente Não copie a sua amiga, seja diferente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Ela deu por favor, vou virar pro gerente Ela sarro no pau, você me dá de frente Para de caô, para de caô gatinha, deixa de ser boba Moleque não chupa, perde o marido pra outro Para de caô, para de caô gatinha, deixa de ser boba Moleque não chupa, perde o marido pra outro Para de caô gatinha, deixa de ser boba Moleque não chupa, perde o marido pra outro Matosho, 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 Matosho